Resumo da novela, Chocolate com Pimenta, de 25 de abril de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Chocolate com Pimenta, terça-feira, 25 de abril de 2023. Ana Francisca tem um mau pressentimento. Celina insiste em ir à casa de Ana Francisca, mas não encontra amiga. Márcia bate em Doutor Paulo com um esqueleto por sua indiscrição. Beto, Vera, Joia e Beleza tentam apartar. Terence os leva para a delegacia. A Ninha experimenta o vestido de noiva. Celina avisa a amiga que irá lhe causar uma decepção. Elvira e Leonardo, os pais de Danilo, chegam. Bárbara fala mal da noiva, mas Danilo interrompe a tia. Celina conta a Ana, que Danilo se uniu aos outros, para tirar benefícios do casamento. A Ninha chora. 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 Obrigado.